Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar dos chefes mais tediosos e chatos de se enfrentar nos joguinhos. Nem todo chefe é uma emoção, é uma adrenalina, às vezes eles foram feitos de uma forma um tanto tediosa. E não quer dizer que eles são difíceis e que só a voz faz um tanto cansativa, chata, às vezes nem é muito difícil. Então, antes de começarmos o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele seu likezão, se inscreve no canal, como sempre, e vem comigo. Bem, vamos começar com um chefe que é chamado The Imprisoner do Zelda Skyward Sword e, meu Deus do céu, esse chefe aqui é o cúmulo da cansadez. A boss fight dele é cansativa e o jogo, como se não bastasse, tem a ideia de colocar essa luta meio que repetida três vezes. Tipo, não que ele volta, o chefe. A mesma boss fight ali, do mesmo tempo, só que o chefe morre e volta três vezes pra você fazer basicamente a mesma coisa. E é uma coisa muito sem graça, cansativa. A luta é dentro de uma espécie de uma cratera ali, né? E tem as subidinhas, então você precisa ficar subindo com o Link ali nos tufos de ar. E aí você precisa sempre cair em cima do bicho pra você bater no bagulho que tá em cima da cabeça dele, né? E aí ele vai cair no chão, né? E você vai repetir isso várias vezes, o bicho vai subindo, você vai fazendo isso, aí o bicho vai perder. Porém, ele vai ali pro centro da arena e ele volta de novo agora com braços. E aí ele sobe de novo. E aí você tem que fazer o mesmo processo. O que muda é que às vezes o bicho agora se agarra ou ele sai se arrastando e você precisa usar uma catapulta ali junto pra você dar um dano no bicho pra ele meio que parar e você pular em cima dele. Mas o processo é o mesmo, você vai fazer isso. E depois, sim, ele volta pro centro e começa a subir de novo na terceira fase, que você tem que fazer basicamente a mesma coisa com a exceção que ele agora voa. E aí é isso a luta. É muito chata, é cansativa. Se for, sei lá, duas fases apenas, né? Já não é uma luta legal, só tem que ficar pulando e batendo. Mas é um padrão meio esquisito. Essa luta não ficou muito boa e é uma das lutas mais tediosas de Zelda de todos os tempos pra mim. The End no Metal Gear Solid 3. Essa luta, além de chata, ela é um pouco confusa, né? Como você chega até esse boss. Isso porque o The End, ela é um velhinho, um sniper que fica escondido no mapa. Então a sua missão é ficar andando dentro do cenário limite ali da boss fight contra ele, procurando esse desgramado. O grande problema é que muitas vezes tem que usar algumas artimanhas, porque se ele perceber que tu tá chegando, ele vai ficar mudando de localização. E mesmo quando tu chega perto dele, ele já começa a querer correr. E você tem uma janela muito pequena pra você acertar dano nele e ele já some pra ir pro próximo ponto. Eu já vi muita gente chegar até ele rastejando com o Snake e, tipo, demora muito tempo, cara. Demora muito tempo você ir rastejando, usar aquela visãozinha de calor pra tentar chegar até ele. Então, é uma luta demorada, é uma luta cansativa e muitos optam pra segunda opção de derrotar ele, que é mudar o horário do console onde ele morre por velhice, né? Isso aí é clássico, mas a forma natural de enfrentar ele, normal, né? É muito cansativa, demorada e, nossa, que bicho fujão, mano. É um coroinha brabo, né? E ela é o Devil do Mega Man. Embora essa luta não seja tão demorada, assim, ela tem uns padrões muito cansativos. Eu odeio ela, o Devil do primeiro Mega Man. Nossa, é tenebroso, né? Primeiro que eu acho ele difícil e os padrões dele são muito chás, você tem que decorar os bloquinhos. E é só isso, o tempo todo, a luta. Você consegue dar quase que um tirinho só e aí ele se multiplica e vai pro outro lado. Aí você dá mais um tirinho, se você errar, meu filho, aí você tem que esperar de novo. E os blocos são chatinhos de desviar. Até você decorar e pegar, você vai morrer muitas vezes. E você fica nesse lado esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Até, finalmente, você derrotar esse boss, né? E é um outro boss que tem uma estratégia. Você pode ficar pausando quando você usa o tirozinho do choque. E que você vai dar múltiplos danos nele. Mas é um bug que você faz, né? Na forma natural. É uma luta parada, chata. É rápida até quando você decora, mas... Torna-se um pouco chata. Porque você, às vezes, erra os tiros. E você fica repetindo o processo de esperar ele se multiplicar de um lado pro outro. E nós temos aqui um dos chefes mais insuportáveis de Bloodborne. Mikolash, lá no Pesadelo de Mensis. Esta luta de boss fight é muito chata e bem cansativa até. Principalmente as primeiras vezes que você enfrenta. Porque é um boss que fica simplesmente correndo de você. E você tem que correr atrás dele. Como se não bastasse, ele fica toda hora repetindo a mesma frase. Ou alguns diriam, Cosme, não escuta nossas preces. Eu já até decorei de tanto que eu ouvi isso aqui. E você fica correndo em corredores atrás dele. E às vezes aparecem os inimigos. Você vai lá, luta com os inimigos e corre de novo. Fica andando igual um doido atrás desse boss. Até você conseguir lutar com ele um pouquinho. Aí ele vai e corre de novo. E aí você tem que ficar nesse Tomy Jerry da vida atrás dele. Até você finalmente derrotar. E isso que pra mim faz essa luta ser um tanto chata. É um boss muito louco. É um boss fight um pouco diferente das boss fight souls. Mas essa diferença não é muito divertida não. Ele é um chefe até um tanto esquecido pela boss fight. Porque é bem tediosinha. Vai. Enquanto a maioria dos colossus no Shadow of the Colossus. Você tem que escalar ou achar uma estratégia um tanto divertida. Existem outros que acabam sendo mais chatos. E pra mim o mais chato é o Kuromori. Por quê? Porque essa luta aqui me lembra até a luta do Imprisoned. Do Zelda que a gente falou. É uma espécie de coliseu. Onde o bicho vai subindo ali. Você tem que derrubar o bicho. Aí você tem que ir lá embaixo causar dano nele. Então torna a luta assim. Meio que um vai e vem. Uma correção. Você ficar correndo ali no cenário. Pra achar o ponto. Pra você ficar atirando no bichinho. E é mais ou menos isso que torna essa luta chata. Você tem o coliseu. E esse colosso ele vai escalando. E você tem que correr por esse coliseu. E fora que dependendo ainda. Ele te ataca pelas janelas ali e tal. E você tem que acertar com a flecha as patas. Pra ele cair. Aí você tem que ir lá embaixo. Ir lá e perfurar o colosso. E aí você vai fazer isso algumas várias vezes. Aí você vai e volta pra dentro. Fica correndo ali esperando ele começar a subir. Pra você ir lá finalmente com a flechinha. Plim pliu. Ele cair. Você vai atacar de novo. O problema é que as vezes ele cai um tanto longe. Até você chegar nele. E você consegue desferir poucos ataques. Então você vai ficar repetindo esse processo aí. Não é uma luta difícil. Mas é bem cansativa. Você tem que ficar andando de um lado pro outro. Desnorteado da vida. Bem eu confesso que o Resident Evil 3 Remake. Ele deu uma leve descaracterizada no Nemesis. Deixou ele um chefe menos impactante. Como era nos Resident Evil antigos. Sem contar as partes que eles cortam de cenários. Que são absurdas né. E temos uma luta contra o Nemesis. Que pra mim de longe é a mais chata. A mais sem graça de todos. Que é quando você está indo pra Torre do Relógio. Que você não vai bem pra Torre do Relógio. Porque ela foi cortada né. Diferente do jogo original. Mas que ali você enfrenta o Nemesis na forma de cachorro. E a luta, a arena da luta é basicamente um... Tem um negócio no meio né. Tipo um chafariz no meio ali. E você fica circulando esse chafariz e atirando no Nemesis. Nossa que divertido né. Aí o Nemesis caindo atrás de você. Você vai atirando e circulando aquele negócio. Aí depois o Nemesis fica bolado. Começa a correr igual um cachorro redor ali. Você espera ele correr. Ou você tenta atirar. Ele vai e pula de novo. E você repete esse processo. Aí as vezes ele sobe ali na torrezinha do Relógio. Você atira pra ele cair. E fica fazendo isso. É uma luta chata demais. Quase esquecível do jogo. E que você parece que tá brincando de pique-pega. É insuportável. E por último aqui nós temos uma luta de Dark Souls. Que é da Moonlight Butterfly. E aqui eu estou contando no caso. Se você for enfrentar ela sem usar magias né. Porque nossa. É insuportável né. Sem magias você tem que ficar esperando a boa vontade dela descer. Para se curar. Você tem que tentar causar um dano na distância de alguma forma. Com alguma flecha. Com alguma bomba de fuego ali. E aí. Ela desce. E você consegue bater nela em algumas vezes. O problema é que ela as vezes fica voando. Voando. Atacando. Fica muito tempo. Antes de descer. Demora muito. Deixando você quase com sono na luta. Simplesmente porque você não tem uma magia assim. A distância. Então por causa disso. Você é extremamente punido nesta luta. Você precisa de alguma coisa para atacar nela. Nem que seja para ela descer. Porque ela desce para se curar. Comendo as frutinhas. E aí. Se você conseguir bater nela. Mas meu Deus do céu. Até diante demais. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esqueça de deixar seu like. Se inscreve aí. Um grande beijo de abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.